Se você chegou até esse vídeo, é porque você provavelmente está buscando mais informações sobre o produto Fortifique Hair. Eu sou a Gi e aqui nesse vídeo eu vou tirar todas as suas dúvidas, vou te passar todas as informações que você precisa saber pra finalmente decidir se irá ou não adquirir o produto Fortifique Hair, se ele é bom, se ele funciona. Eu vou te passar tudo, exatamente tudo que você precisa saber. Então fica comigo até o final porque eu tenho dois alertas super importantes pra te falar a respeito desse produto. Logo de cara eu vou te dar um aviso fundamental pra que você não perca o seu dinheiro e também não prejudique a sua saúde. Como o Fortifique Hair tem sido um produto muito divulgado, muito buscado por várias pessoas que querem ter seus cabelos mais saudáveis, reverter a queda capilar, ter um cabelo mais forte, mais encorpado, tem pessoas aí de má índole se aproveitando disso para aplicar golpes. Então tem sites falsificados rodando por aí na internet no qual você compra o produto achando que o Fortifique Hair é verdadeiro e na verdade é um produto falso, um produto alterado que vai prejudicar a sua saúde e vai trazer muitos malefícios pra você. Você também pode perder o seu dinheiro, pode ter os seus dados expostos aí na internet comprando nesses sites falsos. Pra te ajudar a não cair em nenhum tipo de golpe, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado o link que vai te levar ao site oficial do Fortifique Hair. Lá tem todas as informações direitinho, é um site seguro, é um site que se você decidir por realizar a compra, você vai receber o seu produto de acordo com a composição, tudo certinho na sua casa sem nenhum problema. O Fortifique Hair ele é um suplemento vitamínico, então ele contém na sua fórmula diversos ativos naturais que vão atuar aí diminuindo a sua queda capilar, ajudando o seu cabelo a crescer muito mais rápido, evitando a quebra e também reestruturando, dando mais volume, mais massa capilar aos seus fios. Os principais ingredientes do Fortifique Hair são a biotina e o colágeno. A biotina, ela atua ali ajudando o cabelo a crescer mais forte, mais saudável e mais hidratado de dentro pra fora. O colágeno, ele ajuda a manter os fios hidratados e também a dar estrutura pro cabelo, a fixar a estrutura capilar, ajudar o seu cabelo a ficar mais encorpado, mais firme e a quebrar menos. Nós sabemos o quanto o cabelo é importante principalmente pras mulheres, então se a gente tá com algum tipo de problema de queda capilar, de quebra, a gente se sente muito mal e afeta muito a nossa autoestima. É por isso que o Fortifique Hair surgiu aí no mercado. Ele veio com uma fórmula super exclusiva, com diversos ativos. No link aqui da descrição que eu deixei pra vocês ou do primeiro comentário, vocês conseguem olhar ali o site oficial e ter mais detalhes sobre esse produto. Inclusive, vocês conseguem ver resultados de antes e depois de diversas pessoas que utilizaram o Fortifique Hair e tiveram um crescimento muito mais acelerado, tiveram uma redução significativa na queda e principalmente na quebra capilar. Então, o Fortifique Hair, ele sim funciona, pois os seus ativos, a sua fórmula contém várias coisas importantes pro nosso cabelo que ajudam o nosso cabelo a ser mais bonito, mais saudável. E temos vários relatos, já são centenas de mulheres e homens satisfeitos, felizes com os resultados do Fortifique Hair. O Fortifique Hair, ele é aprovado pela Anvisa, então ele não vai te fazer nenhum mal, não vai te causar nenhum tipo de problema, porque todos os ativos deles são ativos naturais. Se você é gestante ou lactante, é melhor que antes de utilizar o produto, você consulte o seu médico. E também tem um outro alerta super importante, que é o segundo alerta que eu queria passar pra vocês, que é cuidado com as informações que vocês veem por aí na internet. O produto funciona, o Fortifique Hair, ele funciona, ele ajuda sim a melhorar muito o aspecto do seu cabelo, porém não é da noite pro dia, pra ele trazer os resultados que ele promete que você precisa utilizar de forma correta, fazer o tratamento durante o tempo necessário. Às vezes você vai precisar de mais de um mês pra ver os resultados, mas já nos primeiros dias, nas primeiras semanas de uso, é possível sim que você veja resultados. Temos vários relatos de pessoas que notaram os resultados já nos primeiros dias de uso, inclusive você pode ver isso, conferir isso lá no site oficial. E se por algum motivo você comprar o Fortifique Hair e não se adaptar, ou de repente você não vê resultados, você consegue pedir o reembolso, pedir o seu dinheiro de volta. Então o Fortifique Hair, ele tem compromisso com o seu resultado, ele quer te entregar um cabelo mais bonito, um cabelo brilhoso, um cabelo volumoso, e um cabelo que cresce sem quebra e sem queda capilar. Eu espero de verdade que eu tenha conseguido te ajudar com esse vídeo, que eu tenha sanado de uma vez por todas as dúvidas que você ainda tinha sobre o Fortifique Hair. Eu desejo que você tenha um ótimo tratamento, que você consiga recuperar o seu cabelo, reverter a queda capilar, ter um cabelo mais bonito, mais forte e muito mais saudável, pra que a sua autoestima seja elevada, que você se ame mais, que você se aceite melhor com os cabelos que você merece ter.